Fala galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o vídeo é sobre diferenças dos Estados Unidos e Brasil. A questão aqui é bem coisa de dia a dia mesmo, que eu achei interessante trazer aqui como curiosidade para vocês. A primeira coisa é, não existe parcelar aqui, você não parcela uma compra. Ou você passa no débito, ou você passa no crédito, mas o valor vai ser inteiro. Claro que tem as exceções, por exemplo, a Apple tem o seu próprio sistema de financiamento, se você for comprar uma casa, você vai financiar, se você for comprar um carro, você vai financiar. Existem essas opções, existem tipo um FIES da vida aqui, para a faculdade, só que tudo isso vai variar da instituição. A empresa Apple oferece esse plano de pagamento, que é o Payment Plan. Ah, o lugar lá que você comprou o carro vai oferecer. Não é algo do cartão, você não vai escolher passar lá em duas vezes, sabe? Não é um método de pagamento convencional aqui. Não, ou você paga no crédito, ou você paga no débito, e aí a empresa do cartão de crédito pode até te dar uma opção de pagar um mínimo, que nem no Brasil e tal, mas parcelar não existe. E falando em financiar carro de vente do Brasil, o carro aqui é muito barato, tanto que você quase não vê moto na rua, pelo menos onde eu moro. Você só vai ver moto, quem gosta de andar de moto, tipo quem é, sei lá, quem tem uma Harley, ou coisa do tipo, quem tem aquela moto como estilo de vida, e não como transporte obrigatório. Porque é muito barato, com uns 3, 4 mil dólares, você acha um carro usado aqui em ótimas condições, e vida que segue. Direito trabalhista é um negócio que aqui não tem muito, não. No geral, vai variar da empresa, os benefícios que eles vão te dar, e toda essa questão. Você não recebe aquele dinheiro por tantos meses depois que você é demitido, que nem no Brasil. Você não tem direito a um mês de férias, você tem direito a duas semanas, e se dê por feliz. E você não tem décimo terceiro, isso é algo que não existe aqui. Como eu mencionei em outro vídeo, e como já é bem conhecido por muita gente, aqui não tem saúde pública, saúde toda particular, e cara para um. Então, algo muito legal é que quando você aluga uma casa, ou você compra uma casa, ou um apartamento, enfim, na grandissíssima maioria das vezes, tipo 98% das vezes, vai vir com os elétrons domésticos, ou seja, fogão, geladeira. Muitas vezes vai vir com uma lava-louça, muitas vezes vai vir com a lava-roupa, secadora de roupa. Se não tiver secadora e lavadora de roupa no seu apartamento, vai ter no complexo que você mora, no condomínio, enfim, para os moradores. Então, isso é muito legal, porque cara, você vai se mudar, você não tem esse gasto de ter que comprar geladeira rápido, coisa do tipo. E eu sei que no Brasil tem apartamento imobiliado, apartamento semi-mobiliado, eu sei que existe essas opções, mas eu não acho que seja tão comum, pelo menos eu não via muito, mas aqui é meio que via de regra, e isso é uma praticidade gigante. Eu e meu marido mesmo, a gente se mudou para cá, só tinha cama, mas já estava tudo ali na cozinha pronta, então já foi meio que a minha andada. Ah, e qual é o seu apartamento, ou casa aqui, tem banheira. É muito, eu pelo menos eu não vi ainda um apartamento, ou casa de alguém que não tem uma banheira no banheiro. Uma coisa meio estranha, que eu estranhei muito quando eu cheguei aqui, é a forma de escrever os números. Eu não sei se é geral, se é em todos os estados, mas eu quando cheguei aqui e eu fui endereçar uma carta à mãe da família que me recebeu, olhou assim, que números são esses? Eu como que números são esses? É um 1417. Ah, nossa, vocês escrevem números muito estranhos, eles não vão entender. E aí ela me mostrou uma forma meio que padronizada de escrever os números, E aí ela me mostrou uma forma meio que padronizada de escrever os números, que é a forma que eu escrevo hoje, e eu vi que meu marido escreve da mesma forma, então eu não sei se isso é algo do sistema educacional, eu não sei qual é o rolê, mas aqui em Washington pelo menos eu fui corrigida pela forma que eu escrevo meus números. Escrevia, né, porque agora eu tive que mudar. Eu escrevia assim, e agora eu escrevo assim. Ou vai ver eu que escrevo o número errado desde sempre, né, vai saber também. Se você mora no Brasil e você escreve o número do jeito que eles escrevem aqui, me deixa aqui nos comentários só pra saber se eu que fui educada da forma errada. Outra coisa que foi uma gafe que eu cometi é que dia das mães não se deseja pra todo mundo. No Brasil é dia das mães, então todo mundo que você sabe que tem um filho ou que tá grávida, você deseja dia das mães, né? Foi eu fazer isso no primeiro dia das mães que eu passei aqui, e a mãe da família que eu fiquei, né, da host family, me olhou meio estranho, porque ela não sou sua mãe. Pelo que eu entendi, você só deseja dia das mães pra sua mãe, talvez pra sua avó, e é isso. Não é pra você chegar no bar desejando pra todo mundo, porque a galera vai te olhar meio estranho. Mas claro que cultura aqui, como no Brasil, vai tudo variar de estado pra estado, e por aí vai. Eu tô comentando as coisas que eu vivenciei aqui em Seattle. E ainda nessa questão de relacionamentos, casais aqui não é muito comum demonstrar afeto no meio da rua. No Brasil a gente tá no bar, a gente tá abraçado com o namorado, tá dando uns beijos, tá dando uns pega e tal, aqui você não vai ver isso. Quissá uma mão dada, e é isso. A americana é um pouco mais frio e eles são muito reservados, então essa demonstração de afeto na rua, em público, não é muito a praia deles. E falando em rua, falando em algo que a gente não tá podendo fazer durante a pandemia, que é sair de casa, você não pode beber do lado de fora. Bares aqui não é que nem, sei lá, no Rio e Lá, o Buxicha, aquela pracinha, com as cadeiras tudo ali, todo mundo bebendo no meio da calçada. Aqui não tem isso. Você bebe dentro do estabelecimento, você não pode ficar segurando uma garrafa de bebida bebendo no meio da rua. Pelo que eu entendi, é questão de pras crianças não verem você fazendo. Então, por isso que nos times a gente vê eles com a garrafa dentro de um saquinho de papel, e coisa do tipo que é exatamente pra mascarar. E algo muito revolucionário, que eu acho muito válido, é que maconha e aborto são legalizados em alguns estados. Não são todos, mas aqui em Washington, tanto a maconha quanto o aborto, eles são legalizados. Você pode simplesmente ir lá e comprar a barra, fazer, né? Comprar a maconha e fazer o aborto. Tem lojas de maconha, tem creme de maconha, tem... É realmente uma indústria aqui. Então, isso aí é uma grande diferença do Brasil. Tudo aqui funciona muito por estado, né? Então, é muito comum você ter uma lei que é aprovada em um estado e, sei lá, rejeitada em outro. É algo que é legal em um estado e ilegal em outro. Então, quando você vier pra cá, veja aonde você tá indo, leis do local, não só as leis federais, mas as leis estaduais também. E é isso, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. No Instagram tem conteúdo diário, eu tô sempre por lá expondo aí curiosidades, informações, enfim, sobre os Estados Unidos. Então, vai lá pra não perder. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!